Estou tentando construir um prisioneiro? Está atrasado. A professora não liberou a turma ainda. Nem pude ir ao banheiro. Cara, eu tô ferrado. Sim, ferradíssimo. A não ser que tenha trago que eu pedir. Ah, sim, sim. Discretamente. Vai funcionar mesmo, Di? É exame oral. De acordo com as estatísticas, as suas chances de falhar são zero. Claro, se fecharmos negócio. Coloque isso no ouvido e atrás do cabelo. E como funciona? Me ouve? Aham. Questão número 7. Definição de energia. Repita comigo. A energia é a capacidade de um corpo ou sistema físico de realizar algum tipo de trabalho. A Sociedade do Anel. O termo energia foi introduzido na física pelo cientista inglês Thomas Young. Não é que funcionou? Me sinto um gênio. Manuor é uma merda? Quer levar um soco na fuça? Diferente daquele idiota. Seu rap é uma merda, seu fudido. É. Aquele idiota é o meu irmão. Um sinal. Droga. O teste já vai começar. Então se apresse. Manterei contato. Olá, marmota. Marmota. O que que tu quer? Eu? Nada. Já terminou? Eu, não. Vou fazer ele comer essa blusa por ter chamado o rap de merda. É uma merda mesmo. Filho da p... Marmota, marmota, marmota. Só um segundo. Te farei uma oferta que não poderá recusar. Sei que mora perto de uma loja de videogames. E vi que você está sempre olhando para aquele Playstation da loja. Você o quer muito, não é? Uhum. Pois é. Soube que o seu pai quer muito lhe dá-lo de aniversário. O problema é que o seu aniversário é no começo de dezembro. E com suas péssimas notas vai repetir o segundo ano. E se pudéssemos mudar isso? Parabéns, meu filho. Terminou o segundo ano. Para você, o novo Playstation. Hum, caramba. Exato. Por isso, recomendo que... Dee, questão 37. O teste já começou. Silêncio. Questão 37, então. Tá bom. Espera um pouco. Questão 37. É sobre a estrutura atômica. Dee, você voou a dois metros. De onde é que saiu isso? Foi da sua boca? Não, não como aqui. Tá. Merda. Então... Tá bom, tá bom. O termo atômico é traduzido do grego como invisível. Os átomos consistem em núcleos de elétrons com carga positiva. Carga positiva. E negativa. E negativa. Por que ele te bateu? Sei lá. Caralho, sua bochecha tá inchando. Calado! O tamanho do átomo depende de sua forma. O tamanho do átomo depende da sua... Porra, isso tá visto ficando um átomo. Do que você tá rindo? Di, você tá com uma contusão cerebral. Tá falando nada com nada. Vai se foder. Os átomos consistem de um luto de prótons e outros com elétrons. Legenda Adriana Zanotto